Deixa eu trazer a notícia daqui então da nossa região. Ó, esse final de semana no Padovani, na Zona Norte, nós tivemos um homem executado a tiros, tá? Me dá imagem de lá, por favor, o Tiago Marques de Oliveira, 32 anos, ele era conhecido como Zika, recebeu pelo menos três tiros de pistola. Mulher dele foi no local do crime, ele tava sem documentos, ela o reconheceu, e atenção, ele não tinha nenhuma passagem pela polícia não, tá? Essa é a primeira informação que a polícia sempre busca, tá? pra saber se tava sendo ameaçado ou não. Me dá imagem, por favor, da esposa, no momento em que ela chegou ao local do crime, ela tava desesperada, essa mulher que põe a mão aí, ó, no rosto, quando confirmou que era o Zika, que era ele que estava morto ali. Reportagem completa no ar. Noite violenta no Jardim Padovani, na Zona Norte de Londrina. No chão, a vítima fatal de um ataque a tiros na rua Gregório de Souza Vacário. A vizinhança alarmada tentava identificar a vítima que não teve chance de defesa. Com certeza foi uma execução, né? O rapaz estava aqui pela rua, né? Disparos nas costas, região de cabeça. A priori não foi levado nada dele, mas, como eu disse, né? A investigação será a cargo da polícia civil, que poderá elencar aí as causas desse homicídio. Os barulhos de tiro assustaram a vizinhança, que acionou a polícia. Mas na chegada das viaturas, não tinha mais nada o que ser feito. O homem já estava morto. Já era uma vítima código 4, que a gente fala, já estava em óbito, né? Tinha vários disparos ali em crânio, que foi bem mortal para essa vítima. Também tinha um disparo na região dorsal, e nada tivemos como fazer, né? Intervir aí nessa situação dessa vítima. A área foi isolada pela PM até a chegada do perito da polícia civil, que confirmou a identidade do homem. Tiago Marques de Oliveira tinha 32 anos e era conhecido como Zika. A esposa dele foi até o local e se desesperou quando recebeu a confirmação da morte do marido. Junto do corpo foram encontradas cápsulas de pistola 9 milímetros. Zika levou pelo menos um tiro nas costas e dois na cabeça. As primeiras informações recebidas pela polícia eram de que o assassino estaria num veículo quando passou atirando. Não é possível afirmar a autoria nem quem, o possível autor desse crime. Mas mesmo assim, todas as informações que estão chegando ainda no momento serão elencadas no boletim de ocorrência e repassadas junto com as provas colhidas aqui no local, tanto pela criminalística quanto pela polícia militar, a delegacia de homicídios, que fará essa investigação no âmbito da polícia judiciária. Instantes após o crime, viaturas da PM partiram em busca do criminoso pela vizinhança, mas ele não foi localizado. Tiago Marques de Oliveira não tinha passagens pela polícia. O corpo dele foi encaminhado ao IML.